é uma variedade de número de elétrons que possui e de um de centenas que já são outros como o grandeza que é uma caneca por exemplo de grandeza que vai dar uns 15 centímetros eu sei que um tamanho pode ser mais ou menos aí só que isso pode ser muito menor não dá uma escala é legal fazer uma coisa é muito pequeno mesmo mas inclusive tem um post sobre isso em que eu acordei microscópio eletrônico lá no podcast no Instagram e eu vou chegar um zoom de um microscópio eletrônico e tá explicando algumas coisas então quem quiser pode lá depois escrever uns detalhes sobre essa questão de dimensão até aí ele fala no filme que quando ele fica sob atômico os efeitos quânticos começam a ser levante aí tem duas dúvidas vamos botar primeiro é mais simples não exatamente mais simples mas vamos dizer que ele está sob atômico no sentido que ele está no tamanho relevante para um átomo um próton, um elétron, um nêutron ele está mais ou menos nessa escala de tamanho e isso aí quer dizer que os efeitos quânticos, as situações quânticas a forma como você trata e você entende a ciência ela já está diferente de onde está na forma quântizada porque como a gente estava falando sobre a questão de toda essa legislação e corpo humano e tal a questão das escalas como tu falou no seu último vídeo para que os efeitos quânticos, os efeitos quânticos de quantização da matéria sejam relevantes e se a gente tem uma escala onde isso seria relevante uma escala de comprimento, tempo, mais ou menos energia, momento, tudo seja relevante para que a descrição quântica seja importante e você consegue fazer um circuito de uma casa inteira sem considerar efeitos quânticos total, um engenheiro elétrico ele não sabe nada de quânticos, ele não sabe nada de quânticos mas a forma como você trabalha com isso é diferente, agora quando a gente vai com a quântica a gente está considerando mesmo a gente coisa na sua dimensão, os efeitos nessa dimensão quando você está querendo saber a diferença entre um núcleo ou um elétron que está em uma camada está em uma órbita no átomo e um outro elétron que está em outra camada em outra órbita ali ao redor do núcleo, então é relevante você considerar os efeitos quânticos por isso que existe essa separação óbvia entre o que é a quântica e o que é a quântica então existe uma dimensão que é mais do que a atômica e ela é realmente onde a física quântica e a relatividade geral toda a ciência que a gente tem até hoje, ela realmente não tem mais sentido que a gente não conseguiu ainda descrever isso bem e talvez a gente devembrar muito para fazer que é quando a gente chega na escala de Planck, agora vamos ver o que é a escala de Planck existem as grandezas principais do universo, como também tem aquele meu vídeo que vocês enceram no seu último vídeo sobre as constantes que a gente tem no universo, a gente tem a constante de Planck que é a constante que Planck utilizou e a gente utilizou e a gente utiliza hoje no nosso dia a dia para descrever a métrica quântica, que é uma constante que vem acompanhando a energia e ela dá mais ou menos quão relevante ou quão grande ou pequeno são os efeitos quânticos a gente também tem a constante da graçação universal que ela foi introduzida por Newton há muito tempo atrás, mas ela é relevante até hoje na relatividade geral porque é uma constante universal e a gente também tem a velocidade da luz que é uma velocidade constante no universo na verdade uma velocidade não só da luz, mas uma velocidade da causalidade na relatividade geral ou seja, nada no universo passa a velocidade da luz porque o efeito de causa e consequência está intrinsecamente ligado a isso inclusive a velocidade dos ondas diversacionais e a gente também mencionou o meu nome do podcast é... Causa e consequência não tem nada a ver com tu pensar que tu vai ganhar dinheiro que tu vai pensar positivo e as coisas vão vir tipo o segredo do que somos nós é causa e consequência que ele está falando que não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de pensamento é só para não acontecer nenhum mal entendido que tudo que a gente está falando é física, partículas, não se aplica para o pensamento, não se aplica para a vida não se aplica para o dinheiro, não se aplica para a doença é complicado e você tem a velocidade da luz que a velocidade da luz é a velocidade de massa de tudo no universo inclusive eu acho melhor isso no achando relativizar ou se não relativizar é no outro que eu vou fotografar e a gente consegue brincar com essas unidades e fazer medidas porque você tem que a velocidade da luz é espaço sobre o tempo e aí você tem que a quantidade de blank, nossa, isso é a velocidade de espaço e aí você tem essa grandeza e aí você vai brincando com essas unidades, dividindo elas entre si ou multiplicando de forma que você chegue numa quantidade que é relativa a comprimento você pode pegar também em relação a energia e tal mas eu quero aqui principalmente pegar o comprimento e o tempo aqui vai brincando e aí